E agora vem dizer, morena Que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar Nos braços de um outro alguém Sabe, eu sei que errei Quando eu te escondi a verdade E demorei, mas estou aqui A saudade não me deixou te esquecer Não é assim que tem que ser É o fogo da lembrança que me aquece Já fiz de tudo pra que um dia você regresse Me declarei como se fosse numa prece Se eu pudesse, faria você feliz Vem dizer, morena Que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar Nos braços de um outro alguém E agora vou dizer, morena Que o passado não é mais nenhum problema Estou fadado, a sonha acordado Pensando em te ver sorrir Lembro de nós dois juntos Deitados na sua cama Minha camisa te servia de pijama E a gente ia sem parar Pensava em se casar E aquele beijo lá pra fim de julho Se fez ciente em meio a tanto barulho E eu sei que errei e me arrependo Mas te juro Não vou viver se não te namorar E agora vem dizer, morena Que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar Pra surgir outro alguém E agora vou dizer, morena Que o passado não é mais nenhum problema Estou fadado, a sonha acordado Pensando em te ver sorrir E agora vem dizer, morena Que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar Nos braços de um outro alguém E agora vou dizer, morena Que o passado não é mais nenhum problema Estou fadado, a sonha acordado Pensando em te ver sorrir Ser feliz ao te dizer, morena Ser feliz ao te dizer, morena Sim Experimente Não é mais nenhum problema Quer ver sorrir e afterlife Mel grid Fade Amém.